E aí, gurizada do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é Alas, hoje trago um gameplay de Call of Duty Black Ops 2. Eu vou logo dizer que eu não sei jogar esse jogo. Muita gente diz, caramba, se tu joga muito bem os outros jogos, e tu não sabe jogar isso aqui, cara. Eu digo, pois é, cara, eu não sei jogar esse jogo aqui. Não é falta de treino, não é nada, porque eu não sei, galera. É diferente, a engine do jogo é muito diferente do que eu já estou acostumado. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vou só se abaixar aqui, aumentar um pouco o áudio. Acho que está muito baixo. Pronto, agora eu acho que está ideal. Pois é, como eu estou dizendo, galera, eu não sei jogar muito esse jogo. O pouco que eu joguei, no máximo, nossa, foi um dia de jogo, eu acho. Se chegou isso tudo, é muito. Tem um cabo aqui. Pois é, galera, eu não sei jogar esse jogo, eu estou trazendo essa gameplay só por trazer mesmo. Mas é só para brincar, só para entreter vocês. Beleza. Então vamos lá para a gameplay, galera. Estou com uma arma chamada Scorpion. Evil. Estou com um Gleap. Estou com o Kick Draw. Não. Não estou com o Kick Draw. Estou com o Gleap. Estou com o Long Berry. Esse me mato mais de longe. E... No caso, estou com... Estou com três acessórios na arma. Vamos ver, pelo menos, se a gente libera pelo menos os scorestreaks, né? Neste jogo aqui. Coisa que não é igual os outros squads, né? Que é para o Morte. Essa aqui é para o Scorestreaks. Para o Scorestreaks. Quer dizer, pontos, né? Então vamos lá. Vamos pegar essa arma aqui. Que essa arma é melhor do que a que eu estou. Muito melhor. Essa que eu estou atrás de pegar. Porque... Ela é muito parecida com a... Arma que eu gosto muito. Que é a Skaragá do MW2. Liberar o UAV aqui. Liberar o K-Package e o K-Package. E o K-Package. Mas primeiro vamos sair daqui. Que vai aqui, né? Né? Não. Vamos liberar o nosso K-Package. Se eu estou com o K-Package. Ah, não. Eu estou com o Hunter Killer. Beleza. Vamos marcar aqui. Opa! Foi um... Foi um carinha ali. Vamos ver se o K-Package vai pegar. O K-Package. K-Package. Com outro aí. Tá bom. Tá bom não. Tá ótimo. Sério que eu ia morrer com a queda. Opa, tem um carinha aqui. Opa! Opa! Headshot. Tem outro aqui. Foi pra vala. Vamos lá galera, eu não sei jogar muito esse jogo, mas eu acho que eu estou jogando bem essa partida, pelo menos essa. Nossa, duvido de ter mirado, duvido que ele mirou. Mirou? Que lindo. Pois é, vamos lá para game play botar essa arma. Opa! Morreu. Eu tento mirar o máximo nesse jogo, galera. Mas... Mas parece que esse jogo foi feito para jogar no hipfire. Eu não sei. Pois é, o único rifle que eu gosto é a N94, cara, é muito boa. Eu estou querendo pegar ela, por isso que eu estou jogando nesse jogo um pouquinho mais. Vamos ver se eu libero essa arma e ver se eu jogo melhor. Porque eu não estou conseguindo jogar bem, galera. Neste jogo. Sem brincadeira. Não estou conseguindo jogar bem. Hostile UAV em cima. Cara, eu jogo tão bem em outros jogos, galera. É que eu estou... Porcaria. Pois é, vamos lá. Vou pegar essa faquinha aqui e dar uma carreira aqui logo de giro. Você pega uma aqui. Não, não tem ninguém. Corre. Não tem ninguém. Um tequila. E aí? Nossa, cara... Não foi ele que me matou. Ixi. Lindo o Rick Scope, hein? Cabe, mata e corre, porque este jogo é muito frenético Muito rápido este jogo Nossa, estou dizendo à toa que esta arma é muito besta N94 Muito foda galera Tem um aqui, mas vou por aqui Eu sou morro para esta arma Muito foda esta arma Deixa eu baixar um pouco aqui, que está um pouco alto Eu acho, com certeza Eu sou morro para esta arma Valeu Vamos lá galera 15 barra 8 é um frag muito bom não Mas para quem não sabe, jogar é né Claro Né né Não cara, não, ta de sniper cara Para que botar secundária Você tem um ódio destes snipers Porque ele não joga de sniper Ele joga de faca Os caras Calma ai Calma ai Calma ai, não fala nada no video não Pois ai galera, estou ficando com mais um video Se você gostou Da aquele like favorito Compartilha no facebook Se inscreve no canal Que ajuda bastante a divulgação Um grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau